As fotos mostram o padrão de energia vazio. O furto aconteceu em uma fábrica de saco de lixo. Os bandidos arrancaram toda a fiação que conseguiram. Os fios de cobre custam caro no mercado e por isso estão no foco da bandidagem. Imagens de câmeras de segurança de um vizinho registraram o momento em que o ladrão tenta desligar o transformador da Enel para cortar a energia. As imagens que você de casa acabou de ver foram gravadas, olha só, naquele poste ali. O bandido aparece tentando desligar aquele transformador e assim que consegue, ele então atravessa a rua e vem em direção a este padrão de energia aqui. Ele conseguiu retirar toda a fiação. O dono, inclusive, precisou gastar aqui com proteção instalando esta grade. Só que esse não foi o único prejuízo do dono. Gilberto está aqui comigo. Um prejuízo gigantesco, né, Gilberto? Sim. De quanto? Já conseguiu calcular? Vai dar em torno dos 40, 50 mil. Por quê? Tem que comprar a fiação. A produção ficou parada dois dias. A gente tem contrato com clientes que tem que entregar a mercadoria deles. O furto foi há poucos dias. O criminoso teria demorado cerca de três horas para conseguir levar o que queria. O empresário suspeita que ele contou com a ajuda de pelo menos mais uma pessoa. Pela filmagem que tem, a gente filmou só uma parte, mas se eu não me engano tem uma mulher com ele sim, que estava sentado naquela mureta, naquele poste lá na esquina. E a empresa do Gilberto não foi a única a ser alvo dos bandidos aqui no setor Santa de Noveva. Pelo menos outras quatro teriam aí, né, sido furtadas pelos ladrões. A empresa do Saulo, infelizmente, foi uma delas. Saulo, como que eles agiram? Foi quando isso? Estou vendo que você também teve que colocar grade aqui, uma forma de pelo menos tentar inibir os bandidos, né? Exatamente, né? A gente tem que tomar providência, não pode ficar de braço cruzado, né? Eles atuaram no dia 18, né? Por volta de nove horas da noite, mais ou menos. Desligaram o padrão, né? Igual fez lá no Gilberto. E vieram a retirar toda a fiação do nosso padrão aqui até o transformador, né? E isso nos causou um prejuízo aí de no mínimo 150 mil reais, né? E nessa época de pandemia, o que a gente não quer ter é prejuízo, né? Então, a gente tem que nos unir, juntar as forças, assim, e tentar inibir essa quadrilha, né? Vamos dizer assim. Eu acho que esse é um passo que a gente tem que dar. O Saulo também registrou como o padrão de energia da fábrica de materiais recicláveis ficou. Pra ele, os bandidos se aproveitaram das ruas vazias da madrugada, do pouco policiamento na região e da iluminação precária. Quanto mais reforço, melhor, né? Eu acredito que esse é o caminho, né? É um setor que a gente percebe que é bem obscuro, né? A parte de iluminação, às vezes, deixa a desejar. Mas, enfim, eu acredito que tem que olhar mais pra nossa região aqui. Saulo e Gilberto registraram um boletim de ocorrência. Eles acreditam que a ação pode estar ligada a uma organização criminosa que lucra com o furto de cobre. Já as empresas seguem amargando prejuízos. Você não dá conta de rever esse montante que perdeu devido à pandemia. Perdemos muitos clientes, muitas empresas fechadas. Tivemos que demitir vários funcionários. Então, pra recomeçar não é fácil. Ainda começar com um prejuízo grande desse, fica difícil. Não é fácil. Não é fácil.